A primeira UBSI, Unidade Básica de Saúde Indígena, do Distrito Sanitário Especial Indígena de Seialto, Rio Juruá, vai beneficiar duas aldeias da etnia Puanaua, no Acre. O posto de saúde foi construído pela Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, com emenda parlamentar, e doado a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, para realizar os atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem. Ao inaugurar um posto de saúde como esse, é a prova de que a gente está no caminho certo, um trabalho feito em parceria com o Governo Municipal, com apoio também de emenda parlamentar. Hoje a CESAI está no dia a dia de 6 mil aldeias, mais de 755 mil pessoas. E aqui hoje esse posto de saúde vai beneficiar cerca de 705 pessoas. Então a gente está contente, feliz. A CESAI permanece na manutenção do posto, tanto na estrutura física, quanto com a disponibilização de profissionais. Parabenizar a nossa coordenadora aqui, a Igli, pelo excelente trabalho em parceria com outros homens. Até então, os atendimentos básicos de saúde eram feitos somente por visitas às aldeias. O posto recebeu o nome de uma liderança local. Estão muito agradecidos a Deus, a CESAI, o distrito, por chegar aqui para inaugurar a nossa UBSI, levando aí o nome e a honra do meu pai, Maru Cuianao Mampá. Esse é o nome da nossa UBSI. Agradecer a Deus por esse momento e deixar o mercado aqui, a quem eu vi esse evento, que vai poder se cuidar da sua vida e da sua saúde. A CESAI, a CESAI, a CESAI, a CESAI, a CESAI.